Olá, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês a seleção dos livros dos leitores iniciantes deste mês do Clube de Leitores Ataba. Para quem já viu o vídeo anterior, a seleção desse mês tem como foco apresentar a diversidade cultural do continente africano por meio da literatura e também discutir algumas questões relacionadas ao racismo. Uma das obras vai discutir isso, mas não é a dos leitores iniciantes. A dos leitores iniciantes traz uma protagonista corajosa e inteligente que vai de uma maneira muito sutil dar uma volta num grande animal da savana africana. O livro é esse aqui, do Maze e o Grande Leão Amarelo, escrito pela Valanga Coza, ilustrado pelo Matthew Otley e a tradução da Giuda Aquino, editora Brinkbook. Olha essa capa, já dá para ver uma menina aqui toda destemida enfrentando o maior animal aí, o animal mais temido da savana africana. Essa história vai fazer uma referência à fábula do leão e do ratinho, né? Se alguém conhece, sabe que o leão está preso numa armadilha e pede ajuda para o ratinho para soltá-lo. É um pouco do que acontece aqui com a Dumas. Ela vai encontrar o leão amarrado, preso numa armadilha e ele pede a ela que solte. E essa menina vai ter um dilema, porque se ela soltar o leão, ela pode ser a próxima refeição dele. Por outro lado, ela vai deixar lá o animal morrendo sem nenhuma ajuda e ela faz uma escolha e essa escolha vai trazer algumas consequências que ela vai precisar de muita inteligência e da ajuda de um certo animal para conseguir resolver. As ilustrações são um capítulo à parte, né? Olha só esse trabalho visual desse, né? Olha esse leão, uma ilustração super realista, né? Olhem essa girafa, que eu acho essa ilustração da girafa com assombro, aproveitando, né? A curva do movimento da girafa com a mancha do texto, é um trabalho também de edição muito bonito e tem essas, né? Essas diferenças aqui e a conversa dela com vários animais à procura de uma solução para um problema que ela criou. É um livro que tem um final surpreendente, que vai dar margem para muitas conversas. Será que no lugar da Dumas, né? Cada um de nós teria feito a mesma escolha, né? E que consequências que trariam as nossas escolhas para o final dessa história? É daquele tipo de livro que a gente adora, Nataba, que aproxima os adultos e as crianças por meio de histórias que fazem pensar sobre a vida, né? E com isso gerar boas conversas. Se você ainda não conhece a nossa curadoria, acesse o nosso site, ataba.com.br e conheça os nossos planos. E se você é nosso assinante e assinante dessa categoria, você com certeza vai adorar a seleção deste mês, Dumas e o Grande Leão Amarelo. Vai chegar aí na sua casa agora em outubro pelo Clube de Leitores Ataba. Um abraço e até o próximo vídeo.